Eu tô aqui, eu tô aqui, eu vamo e sou um surger Não dá, não dá pela puta pulgaria meu tio Νê screenshot Quento uma, tôm , tôm , tôm , tôm , tôm , tôm , tôm, tôm Há, lá , lá , lá Há, lá , lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau